E chegaram ao Brasil ontem mais 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Oxford importadas da Índia. A Fiocruz deve entregar os imunizantes ao Ministério da Saúde ainda hoje. Os imunizantes foram produzidos pelo Instituto Serum da Índia e comprados pelo governo federal. As vacinas foram encaminhadas para o Instituto Biobanguinhos, na Fiocruz. Antes de serem distribuídas, elas precisam passar por um teste de segurança para verificar a temperatura e a integridade da carga. O transporte é realizado em containers térmicos para garantir a manutenção da temperatura correta e evitar danos. Todas as doses também vão receber etiquetas em português. Até o momento, o governo federal já recebeu 4 milhões de doses do Instituto Serum. E a previsão é de que nos próximos meses, outras 8 milhões de doses cheguem ao Brasil.